Essa é só mais uma história casual guardada na recordação Que se confunde com a própria história do reggae no Maranhão Um dia o menino mandou uma cartinha muito interessante Para o programa Rádio Reggae da Rádio Virante Caroto muito inteligente, cartinha super bacana Dizia que não perdia um só dia do programa Vivia com a mãe, que ganhava muito pouco Porque morava no interior e era quebradeira de coco Em algum lugar da bachada, perto de Cururupu Por isso o pessoal me chamava de neguinho, babassu Dizia que conhecia as pedras e os nomes dos cantores de projeção As feras do reggae e melhores radiolas do Maranhão Queria uma oportunidade, seu sonho era ser DJ na ilha Apesar da sua idade, já tinha um radinho de pilha E pediu que lançasse um elô com seu nome Relô do neguinho, babassu E que se tivesse uma radiola, se chamaria Sonzão, culpaão, açu Homenagem à ilha regueira, capital do reggae na Jamaica brasileira Neguinho, babassu Neguinho, babassu Queria ser DJ na ilha Chupa honra, açu Neguinho, babassu Queria ser DJ na ilha Chupa honra, açu Sonho de menino Do interior De seguir seu destino Pelo seu valor Sonho de menino Que se revelou O força do destino Cedo se transformou E Um bom tempo se passou em um certo dia Andando pelas ruas do centro Não me lembro aonde ia Um rapaz me parou e perguntou Se era ele que fazia o programa Rádio Reggae que ele sempre curtia Queria que mandasse um alô Pra ele toda moçada ali do setor Disse que ouviu o programa desde menino E que uma vez mandou uma cartinha em meu destino Mas tinha vindo batalhar na capital Porque sua mãe tava muito mal E como não tinha emprego certo Dava um trampo ali por perto Lavando carros e levando uns trocados quando dava E que ali era conhecido como Nego Babassu Nego Babassu Nego Negu Negu Babassu Ié 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 Queria ser DJ na ilha Deupáon надçu Negu Pap Menschen Negu Negu Babassu Ié 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 Queria ser DJ na ilha Deupáon надçu Uuuu Mas depois de algum tempo estranhamente Ninguém mais viu neguinho o babassu Um amigo se dizia que ele cogitava muito a ir pro sul Que talvez tivesse ido porque realmente estava sumido Sempre foi um cara tranquilo, gente fina demais Um rapaz de princípio, sim um cara capaz Tinha o maior cartaz com as gatinhas, grande admiração Pela presença que tinha e de como sabia dançar num reggae no salão Mas soube-se que um dia ele voltava de um som E quando vinha numa boa Não sei se no bairro do João Paulo ou ali pela Jordoa Foi abordado por quatro elementos armados Que desceram de um carro ao seu lado Seu colega, pressentindo o perigo, saiu voado Mas ainda viu de longe que ele estava sendo interrogado Perguntaram pra ele de onde tinha saído E disseram que era regueiro E que todo regueiro era bandido Levou umas porradas Queriam que abrisse logo o jogo Entregar logo a parada e não se fazer de bobo Mas ele não sabia de nada Diz que estava sendo confundido Aí levou uma coronhada Embarcaram ele no carro Rumo ao desconhecer Neguinho, babassu, ye ye Queria ser DJ na ilha de Uparronraçu Negu, babanego Negu, babanego Neguinho, babassu, ye ye Queria ser DJ na ilha de Uparronraçu Aproximado pro sul Sonho de um menino do interior De seguir seu destino pelo seu valor Sonho de um menino que se transformou Por força do destino Não se realizou Negu, babanego Negu, babanego Negu, babanego Negu, 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 negu Queria ser DJ na ilha Negu, babanego Negu, babassu, ye ye Queria ser DJ na ilha de Uparronraçu No Sulu Em colado Si Ni